Lá na região nós estamos há praticamente uma semana sem sinal de celular, sinal da TIM, que está com dificuldade. Já fizemos o requerimento, já estamos na solicitação, já estamos em contato com a TIM para que ela possa sanar o mais rápido, o mais brevemente possível e claro também, pedindo também a recuperação das estradas que dão acesso a Baixo Grande do Ribeiro. Estão bastante deterioradas, nós temos também a subida da serra, que é dar acesso à região da produção da nossa soja. Nós estamos fazendo esse requerimento, pedindo e clamando para que possam ser concluídas essas obras e essa recuperação, para que possa escoar a nossa produção de forma mais célere e seja mais rentável a nossa produção da soja piauiense.